A região cinza, indicada por quê na figura, tem formato quadrado e área 2,5,6. Então, essa área aqui é 2,5,6, que corresponde a 2 quintos da área do terreno retangular. Então, essa área corresponde a 2 quintos. Nesse caso, é correto afirmar que o perímetro do terreno ABCD, que é o perímetro... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vem com o meu. Eu tenho o quê? 2 quintos. Primeiro eu vou achar a área total, tá? É igual a 256. Vou de bola? 2 quintos é 256. Galera, sempre que você tiver uma fração igual a um valor, pra achar o total é simples. Ah, é, Renato? Não é não. É, pô? Você divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então, vamos lá. 2,5,6 dividido por 2 dá 128. 128 vezes 5 vai dar 640, né? Isso, 4,640. Então, a área total disso são 640 metros quadrados. Tudo bem? Ok? Agora eu vou começar a minha diversão. Aqui, galera, eu sei que a área é 256. Show de bola, que eu sei que a área é 256. E eu sei que isso é um quadrado. Como é que eu faço pra achar a área do quadrado? Lado ao quadrado. Então, a hora que eu fizer lado ao quadrado aqui, isso vai dar 256. Daí, o lado vai pra lá, fica a raiz de 256. E aí, eu consigo achar esse lado aqui, que no caso é esse, né? Qual é a raiz de 2,5,6? É 16, né? Se você tá com dificuldade pra achar a raiz quadrada, faz assim, ó, filho. 2,5,6. Vamos lá? Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. E aí, como é a raiz quadrada, cada 2 sai da raiz. Saiu. 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 Multiplicou todo mundo, deu 16. Então, esse lado aqui vale 16, tudo bem? Por quê? O lado desse quadrado é 16, ok? Tudo bem? Aprendeu? Sempre que for raiz quadrada, é de 2 em 2, tá bom? Assiste a playlist Matemática Básica pra Passar. E no nosso curso, se você é aluno do nosso curso e tá assistindo aqui, o nosso curso pro MP São Paulo, que eu vou falar com vocês, tenha o nivelamento. Então, tem tudo isso pra você não errar, tá bom? Pensando em vocês, fizemos isso. Então, vamos lá. Então, olha, 16. Agora, galera, eu preciso achar esse cara, porque se eu tiver esse cara aqui, eu chego no perímetro. E como é que eu vou fazer pra achar esse cara? Quando eu multiplicar 16 por X, tem que dar 640. Então, ó, 16X igual a 640. X é 640, divididos por 16. Logo, X é 40. Então, aqui vale 40. Agora, dá pra eu encontrar o perímetro que eu quero. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Caramba, Renato, essa questão dá trabalho. É. Fiz questão de trazer, porque é uma questão que vai te dar um trabalhinho, mas o inimigo não vai agir. Perímetro é a soma de todos os lados. Como você vai fazer uma prova da VUNESP? Cara, achar perímetro de retângulo na VUNESP vai por mim. Basta você fazer duas vezes a soma das dimensões. Qual é a primeira dimensão? 40 e a outra 16. Tu vai adiantar muito a tua vida. Duas vezes 56, que dá 112. Qual é o meu gabarito letra D? Tá aí. Matei a questão. Show de bola? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos à próxima. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico pra passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo, curso que te leva do básico até o mais avançado. Tentira dúvidas. Abaixo de cada aula, você pode mandar a sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado pra transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então, chegou a hora de você ir pro próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço. Até as aulas e tamo junto. E pra cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.